Não é finiza nenhuma A roça em botão cheirar Que dizer depois de seca Que dizer depois de seca O mesmo cheiro deitar A do lado é o que tal Uma roça e a espada E dá rosas tantas, tantas E em seguida a rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não me odeio Tal, como é que é? É isso é Que na alcalveira é o jardim Toda coberta de flores Com as belas raparigas Com as belas raparigas Venha falar aos seus amores Todo mundo, vamos lá Todo mundo, vamos lá Tenho lá no meu quintal O que é? Uma roça e a espada E dá rosas tantas, tantas E em seguida a rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira E dá rosas amarelas Mas não me odeio Que são rosas amarelas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Agora está a tua mulher Oh Rosa, tu não consintas Que o cravo te põe na mão De uma rosa desfolhada De uma rosa desfolhada Já não tem aceitação Venho lá no meu quintal Uma rosa e rejeitada Que dá rosas santas, santas E assim dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Ou não vi outro igual Que lá no meu quintal Aquela linda rosa Ao passar a ribeirinha pus o pé Mulher, minha mãe, eu 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 pus o pé Não cansei na minha terra e fui cansar Onde? Em terra e alheio fui cansar Em terra e alheio fui cansar Em terra e alheio Há uma notícia dada Não posso cantar essa parte Nesse que eu souberra Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há uma notícia dada Há uma notícia dada Há uma notícia dada Quero, 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 mullar a garganta Quero cantar como a roda Quero cantar como a roda Como a roda, minha mãe, eu pus o pé Há uma notícia dada Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu souberra Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há uma notícia dada Há uma notícia dada Há uma notícia dada Quero unwedar a garganta Quero cantar como a roda Quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola, quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Estrala a bomba e o foguete vai em mar A revenda fica toda queimada, não há ninguém que vale mais bem E as meninas da rimeira do sato, as meninas da rimeira do sato Há grande até com os mulheres que os pés As meninas da rimeira do sato, santo amassou a ovelha Tem um caravate que entram nas orelhas Era um daqueles dias bem chalados, em que o sol até a porta nas cabeças As meninas viram que estava apanhado e disseram nunca mais cá apareças Mas eu não fui, mandei que bailar com Deus Tive o capuz atrás de um convés Eu não fui, mandei a jargon, não há o meu canário E bateu as botas com todo um ovário Agora, estrala a bomba e o foguete vai em mar A revenda fica toda queimada, não há ninguém que vale mais bem E as meninas da rimeira do sato, as meninas da rimeira do sato Há grande até com as minhas dos pés As meninas da rimeira do sato, santo amassou a ovelha Tem um caravate que entram nas orelhas Uma noite animada aqui no restaurante Sim, é muito engraçada Muito engraçada Está bem? Não faz mal? Não faz mal? Vamos ver, vamos ver, o que é que sai daqui? Ora pessoal, então eu gostaria que agora viessem todos dançar Pode ser com pares, sem pares, como vocês quiserem, está bem? Mas o que é importante é vocês virem para se divertir Pode ser? Então vamos lá Solta-te, liberta-te Abre-te asas de som, não dá-te o futuro para saborear Como é que é, vamos lá? Solta-te, todo mundo Liberta-te, não há nada melhor do que eu não devo poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou comigo até me cansar Toda a noite, venham lá todos Toda a noite Quando eu te perguntam Estar sozinho, sim ou não? Esta noite vai ser a rainha Com o salto alto e o sorriso Toda a noite, tudo o que é preciso Todo mundo Por isso vem, sabe bem, por mim e o que a gente tem Afora, mas sem ti, o corpo sem receber Esta noite vai ser o fim Todo mundo vai lá Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda a noite Toda a noite Todo mundo ouve? Cantiga leitejano, beijinhos Natália Ferreira, beijinhos Daniel, abraço Anda para cá Catarina, beijinhos para o Faial Bem, beijinho para ti Quando tu cumpri um cão, se estás sozinha, sim ou não? Esta noite tu vais ser a rica, pois alto, alto e um sorriso Tu tens tudo o que é preciso, e agora? Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem A florir, faz sentir, o corpo sempre a sentir, esta noite E agora quero ouvir, bora! Vou beijar, vou dançar, vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Bora! Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, até me cansar, toda noite Toda noite Toda noite Olha, 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 peço-me a dizer-te. Olha, tipo, a mãe que tem que botar uma coisa. Aqui o que vai dizer, depois... Teste açúcar, depois... Teste açinha. Açúcar não. Dizem que os malucos é que bebem café sem açúcar, será que é verdade? Eu bebo café sem açúcar. Eu bebo café sem açúcar. Ora, meus amigos, então, agora de seguida, vou tocar aqui uma musiquinha que saiu no meu último CD. Não é verdade? Esta musiquinha diz assim, quem é o papá desse bebê? Há dois anos que eu estou lá de fora, ele o meu não é. Portanto, ele basicamente conta a história de um imigrante que saiu há dois anos do país, não é verdade? É verdade, eu trouxe aqui umas coisas dessas. É, e a semana passada, a sogra desse senhor ligou-lhe a dizer que ele tinha mesmo acabado de ser pai naquela altura. E então, daí a música, quem será este bebê? Dois anos lá fora, ele o meu não é. Portanto, isto é um pedido aqui da tia Zélia, que diz que cada vez que vai a Lisboa, para não se deixar dormir, mete esta música no carro. Imaginem só. Mas o que é que tu fazes? Vais a chorar ou a rir? Eu não me tive. Então vamos lá, toda a gente vai dançar esta. Já faz dois anos que esta crise me obrigou. Deixar a teia para a minha banda ganhar. A minha sogra ontem me telefonou. Estava feliz para a música me dar. E sem demora, diz ela, então lá vai. Meu tido Giro, ai que dia tão feliz. Fica a saber, tu agora já és pai, é tua cara, toda a gente o diz. Fica a saber, tu agora já és pai, é tua cara, toda a gente o diz. Quem é o papá, disse bebê, quem é o papá, disse bebê, quem é o papá, disse bebê, dois anos lá fora, ele o meu não é. Quem é o papá, disse bebê, quem é o papá, disse bebê, dois anos lá fora, ele o meu não é. Deixar a teia para a gente o que tem de ser bebê, dois anos lá fora, ele o não é. Deixar a teia para a gente o casal de você. Ai, meu Deus, a gente, eu não é. Deixar a teia para a gente. E a gente, eu não sou um papá, disse bebê, quem é o mas? Querida sogra, diga-me o que aconteceu Vivo distante e papá não posso ser Com certeza esse bebê não é meu A sua filha com um público prazer Disse de nada, oh meu giro, tu não vês Mesmo à distância também um bebê se faz Sem outra sogra a tua mulher se fez Não digas nada, tem juízo, meu rapaz Sem outra sogra a tua mulher se fez Não digas nada, tem juízo, meu rapaz Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Dois anos lá fora, ele meu não é Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Dois anos lá fora, ele meu não é Bora aí! Vai, bora! Ai, minha sogra, moça bem, eu não estou louco Já fez dois anos que a sua filha não vi Que culpa tem se ela fez amor com o outro Bem e tal obra quando de casa partiu Lá respondeu, vou com aquilo que eu te digo Sei muito bem que dois anos tempo é Se foi com o outro, pensou que era contigo Por isso tu és o papá, disse bebê Vamos lá! Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Dois anos lá fora, ele meu não é Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Dois anos lá fora, ele meu não é Bora! Quem será o papá, disse bebê? Ele meu não é Se calhar foi feito pelo Facebook Foi pela internet E deu a passo onde é errada Vamos lá, vocês! Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Todo mundo! Quem é o papá, disse bebê? Dois anos lá fora, ele meu não é Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Dois anos lá fora, ele meu não é Quem é o papá, disse bebê? Isso! Quem é o papá, disse bebê? Quem é o papá, disse bebê? Dois anos lá fora, ele meu não é Quem é o papá, disse bebê? Ninguém se vai embora, ninguém se vai embora Muita atenção agora neste momento Uma mão para cima Outra mão para cima E agora assim Ah, que coisa mais linda Deixa isso lá, vamos lá Olha aí Todo mundo, uma mão para cima Outra mão para cima E agora Vamos a bailar Gostava de ser cigarro para andar na caravana com os meus filhos ao lado Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o aluno do povo da minha tia Virei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o aluno do povo da minha tia Ser cigarro é ser honrado, é ser fiel e ser saudável É ser alegre e senti Ai, é te ensina, te ensina de cansa beira Andar de feira em feira para ganhar a sua vida Ai, é te ensina, te ensina de cansa beira E andar de feira em feira para ganhar a sua vida Vamos lá Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana É lá, é lá Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Fiquei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o aluno do povo da minha tia Fiquei cantando, cantando e sempre dançando E senti também o aluno do povo da minha tia Vamos lá Ah, pois linda Olá pessoal, agora é com vocês Com mão para cima Outra mão para cima E agora assim Estou aqui muito orgulhoso de vocês Vamos lá 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 Vamos lá